E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Anderson trazendo mais um vídeo de Subway Sua Frigio e o Rock 2020, pessoal. E bom, pessoal, hoje aconteceu uma coisa muito triste comigo, né? Na verdade foi ontem, que pessoal, ontem eu quase perdi meu progresso, sério, ontem eu quase perdi meu progresso, progresso. E eu vou explicar aqui o porquê, tá bom? É o seguinte, muito simples, gente. Eu desinstalei o Subway Sua Frigio ontem pra fazer algumas coisas. Só que quando eu desinstalei o Subway Sua Frigio, eu tinha me esquecido que eu não tava com o meu Facebook conectado. O meu Facebook tava desconectado quando eu desinstalei o Subway Sua Frigio. Beleza, eu não tinha reparado nisso antes. Aí quando eu baixei o Subway Sua Frigio de novo, né? Depois de eu ter terminado algumas coisas. Eu peguei, tudo normal, conectei com a minha conta do Google. Beleza, aceitou. Porém, quando eu fui conectar com a conta do Facebook, pessoal, é como se eu nunca tivesse uma conta no Facebook. É como se eu nunca tivesse criado uma conta no Facebook. Tipo, é como se eu tivesse entrado no Facebook pela primeira vez, pessoal. Sério, pela primeira vez. Eu achei isso muito estranho, sério. Eu perdi, pessoal, o meu progresso com o Facebook. Eu perdi. Porque se vocês viram alguns vídeos anteriores, tipo... O vídeo que eu peguei na Prancha de Las Vegas. Se vocês vissem lá, né? Eu tava com um recorde muito mais alto do que esse. Porque eu perdi o meu progresso, tá, pessoal? Ah, mas Anderson, se tu perdi o teu progresso, por que tu tá aí com o teu progresso salvo? Então, pessoal, eu nunca com o meu progresso totalmente salvo. Eu perdi muita coisa, sério. Eu perdi muita coisa, eu ainda tô recuperando. Um exemplo que eu posso dar é as minhas chaves. Eu tava com 16 mil chaves. Eu tinha 20 mil, mas eu gastei tentando bater o meu recorde. E, cara, eu perdi as minhas chaves, sério. Perdi muito. E... Eu perdi alguns personagens de Prancha. Como vocês podem ver aqui, ó. Cadê a Amy? Eu perdi a Amy, pessoal, sério. E, infelizmente, não vou poder recuperar a Amy pelo fato dela tá por dinheiro real agora. Então, eu perdi um personagem que foi a Amy, tá? Eu também perdi o Buddy e o Jamie. Porém, como eles estão nas caçadas sazonais, consegui recuperar eles ainda ontem à noite. Eu recuperei eles tudo aqui normal. E... Mano... Não foi só isso, tá bom? Eu perdi muita prancha. Eu perdi a prancha Panda. Perdi a Bubble Gun. Infelizmente, essas duas pranchas eu não vou poder recuperar. A Way Fryer, a prancha de Hong Kong, eu também não vou poder recuperar. Porque a data dela desapareceu. Gui desapareceu, eu não sei por que. A data dela sumiu. Eu não consegui encontrar a data dela. E algumas pranchas de Gui Caçada Sazonal, o Pergui. Eu recuperei já algumas, porque eu recuperei a Banana. Também recuperei a Flamingo. Mas ainda falta a Joste. A Ruller. Acho que é o nome dessa prancha. Também falta... Eu não tô muito lembrado agora, mas falta também... Uma prancha aí que eu não sei mais o nome. Eu esqueci ela. Mas ainda falta, tá pessoal? Eu perdi prancha. Perdi personagem. Ah! E eu também perdi, pessoal. Os poderes das pranchas, tá bom? Eu só não perdi os poderes da Monster. Mas o resto das pranchas que tem poderes aqui... Eita. Como por exemplo, a Scarab. Eu perdi os poderes delas, né? Perdi poderes de todas as pranchas. Eu perdi. E já recuperei, tá bom? Ontem eu voltei a gata pra pegar... Aí eu disse que as chaves já recuperei boa parte do meu progresso, já. As únicas coisas que eu ainda não recuperei... Foi algumas pranchas que pra... A cobra, pronta. Eu lembrei. Eu não recuperei algumas pranchas ainda das caixas do sazonal. E as minhas chaves. Eu ainda não recuperei as minhas chaves. Tá bom? Então, isso foi só dar um aviso. Pra quando eu for fazer os próximos vídeos... Vocês não estranharem, tá bom? Que eu tô com pouca chave. O meu progresso tá meio diferente, tá bom? Porque ontem eu quase perdi o meu progresso. Eu fiquei bem triste. Fiquei até desanimado, né? Pra fazer... Pra jogar. Mas agora eu tô recuperando tudo. Tudo certinho. E daqui uns dois, três dias... Talvez eu volte a gravar vídeo de novo. Com o meu progresso tudo... Tudo... Tudo normal, tá bom? A única coisa que não vai ter normal é que eu não vou conseguir a Amy de novo. E nem a Panda, nem a Boba o Gan. Infelizmente. Mas o resto tá tudo salvo, caprichão. Eu não perdi mais nenhum personagem fora eles. Na verdade eu perdi algumas roupas, mas tá tudo bem. Bom, não perdi mais nenhum personagem... Fora... Eles. Calquei aqui. Tá tudo certinho. E aí, caprichão? Até o próximo vídeo. Fui! Fui!